na nossa frente meu deus bom dia pois é isso mesmo que você tá pensando vlog acabei de acordar é mentira são nove e vinte do nada assim eu pensei em fazer esse blog sério que já tá umas três semanas com a moto o canal já tá umas três semanas sem vídeo aí vou fazer isso aqui e desculpa aí a movimentação porque não também sei pegar não sei fazer um vlog ainda não então se você estranhar essa movimentação assim não é que eu tô no meio do oceano não navega não tô no meu quarto vou mostrar aqui minha boa pra vocês olha precisa de um olho isso aqui o jeito tá vendo vista de frente para o oceano uma plantinha como gigante já né daqui a pouco entra aqui no meu quarto e vem dormir comigo olha a rua que merda em e como eu tava dizendo eu acabei de acordar e pensei em fazer esse vlog aqui pra vocês bom então eu resolvi fazer porque primeiramente vocês estavam pedindo e também porque hoje eu vou comprar meu tripé para segurar essa câmera porque eu ainda não tenho tripé eu não acredito que tava muito muito querendo comprar um tripé faz muito tempo e quando eu vou gravar eu uso um móvel de apoio para quando eu apoiar a câmera ele ficar da altura que vai pegar o meu rosto não entendeu não aí tem que afastar umas quatro geladeiro em cinco fogão né e podemos comprar um tripé e hoje eu vou comprar o tripé finalmente né sim e aí eu pensei em fazer esse vídeo só para dizer isso brincadeira eu vou dizer outra coisa para vocês a gente tá comemorando um ano de canal que coisa terrívelmente boa porque um ano que a gente né interagem que a gente tem que fazer e aí o caramba troquei de braço porque já tava tensa aqui é o negócio e cara um ano de canal bom parece que foi ontem que eu criei o canal e gostei aquele primeiro vídeo né que é de Tem uma gameplay Faz tempo E graças a Deus um ano E que venha cada vez mais Que a gente possa ficar mais junto Décadas e décadas Entendeu? Juntos por aqui pelo canal do Youtube Não entendi foi nada Meu primeiro vídeo do canal não foi uma gameplay E pra comemorar um ano da existência do canal No próximo vídeo eu vou trazer aí uma Gameplay pra vocês Beleza? De novo, cara Pronto, só era isso mesmo que eu ia falar pra vocês Agora eu vou tomar meu café Pra comprar esse tripé Uma coisa que eu tô percebendo É que eu tô falando aqui É meu cabelo Hoje parece que uma capivara Foi um implante capilar Que é isso, hein? Agora eu vou tomar meu café Mas Antes de tomar café Eu vou lavar as mãos aqui, né? Eu acho que eu vou deixar o O Covid-19 dominar a minha família Não posso deixar isso, cara É, tudo legal, né? Olha só que coisa maravilhosa Já peguei meu top power E vamos lá preparar o café, né? Pessoal, o que vocês acham das colheres? Deixem aí nos comentários Eu acho que elas são bem úteis Para sopas e cereais E quase que eu esqueci de avisar pra vocês Eu gosto de tomar café Assistindo esse cara aqui, ó Games Edu O mito Dos games, dos jogos É cada jogo que ele joga aqui Que Meu amigo Bom, tô indo lá agora Vou comprar o tripé Mas vocês não vão comigo Então vocês só vão ver Quando eu chegar Eu com o tripé já Porque vocês não vão sair de casa Primeiro que eu não quero ser assaltado Já já eu volto Já já eu volto Acabei de chegar Trouxe os tripés aqui Comprei um do grande e um do pequeno Começou a chover, pô Molhei todo, ó Mas vou virar a câmera aqui Para vocês Verem o tripé Bom, pessoal Comprei esse tripé aqui O grande, né Vou abrir ele Mostrar melhor para vocês Comprei esse pequeno Não sei se Se essa marca é boa de tripé Ou não entendo De essas marcas, não Comprei esse fone também Para fazer Gameplay, pô Porque, para quem não sabe Eu gravo Edito Jogo tudo Nesse celular aqui Não faço nada por computador Tudo pelo celular Bom, pessoal Acabei de montar ele aqui Olha aí Rapaz Para mexer nele Foi um pouquinho complicado Porque eu ainda não sei mexer nele Então Tipo Essa perninha sobe Entendeu Essas três perninhas sobem Ou então Ela desce mais Para ficar mais alto Mas também está ideal Porque tipo Eu gravo sentado Entendeu Aí tem esse aqui Que é o grande Daqui a pouco Eu vou apoiar ele aqui Para vocês verem Como é que ele fica Entendeu A posição do celular Aqui Bom, eu comprei Esse daqui também Que é o pequenininho Tá vendo Vou apoiar mais ele assim Então A pecinha dele Que fica aqui em cima Que segura o celular Eu tirei e coloquei aqui Porque tipo Esse grande Não vem com essa pecinha Entendeu Essa pecinha aqui É dele Então é isso pessoal Comprei o Pequenininho O tripé pequenininho O tripé Grande Comprei o fone também Para gravar Gameplay Para vocês E é isso Bom pessoal A posição que ficou O celular No tripé Foi essa E aí O que vocês acharam Tá bom Tá bom Aqui eu posso regular Tá vendo Bom pessoal Chegamos na final De mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Deixem aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Desse vlog Pelo menos Eu tentei fazer Foi minha primeira vez Tentando fazer um Vlog Algo do tipo Um ano de canal Um ano que a gente Tá junto Ou você chegou depois Comenta aqui embaixo também Por favor pessoal Peço pra vocês Compartilharem meu vídeo Com um amigo de vocês Com algum familiar Entendeu Compartilhar nas redes sociais De vocês Peço pra vocês também Se inscreverem Pra a gente bater Logo mais os 300 inscritos Muito obrigado Por você ter assistido Até aqui E até O próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho